Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, terminado o recesso, senhor presidente, retornamos a esta casa convivendo com todas as crises. O povo brasileiro seguramente está assustado e também revoltado com tudo aquilo que resulta especialmente da operação Lava Jato. É claro que há uma insatisfação paralela a partir do fato de aqueles que fizeram as delações tenham ou estejam recebendo premiações assustadoras. Imaginar que o senhor Pedro Barusco foi fotografado numa praia particular do seu condomínio em Angra dos Reis, tomando banho de sol. Deveria estar com a tormozeleira à prova d'água. Imaginar que o senhor Paulo Roberto Costa, além de estar também em prisão domiciliar, a partir da sua delação, encobriu os atos praticados por suas filhas, seus gerros, que integravam a quadrilha por ele, conduzida. E aí, senhor presidente, o quadro é assustador porque algumas das principais figuras da República ou estão sendo já processadas ou aguardam o início do processo porque tem o foro privilegiado. Mas, diante de todo esse quadro, há algo que está sendo sepultado e ainda sendo noticiado falo da compra do HSBC pelo Bradesco, quase 16 bilhões. E por que o HSBC está encerrando as suas atividades no Brasil? Todos sabem que em 2008, um técnico em informática que trabalhava no HSBC, na Suíça, aliás, a Suíça, a grande lavanderia, a Suíça, a Suíça, age de tal forma, aparentemente colaborando com as investigações, repatriando migalhas, a Suíça tenta demonstrar que ela não é um dos maiores paraísos fiscais existentes no mundo. O povo suíço vive nababescamente em decorrência do dinheiro da corrupção, do crime organizado, lá depositado em contas numeradas e secretas. E aí, esse técnico em informática, surrupiou documentos comprovando as contas numeradas e secretas, lá depositadas. entregou a um jornal francês, Le Monde, em 2008. E a repercussão aqui no Brasil se deu somente em 2014. E aí, quase 8 mil brasileiros com contas numeradas e secretas na Suíça, no HSBC. As explicações paralelas são assim, ninguém está impedido de ter conta bancária no exterior, basta que declare a Receita Federal aqui no Brasil. Mas se a conta é numerada e secreta, como vai declarar aqui no Brasil? Quem declara não tem conta numerada e secreta. E aí, quase 8 mil brasileiros com contas numeradas e secretas, quem tem conta numerada e secreta está escondendo o dinheiro, auferido, obviamente, de forma ilícita, porque não há outra explicação. E aí, no Congresso Nacional, foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito que quebrou o sigilo bancário e fiscal de alguns daqueles cujos nomes constavam na relação. A CPI foi sepultada, vem sendo sepultada, que é o Supremo Tribunal Federal, entendeu que o sigilo não poderia ser quebrado. Por quê? Porque não pode ser quebrado o sigilo fiscal e bancário de quem tem conta numerada e secreta. Com qual explicação? Mas o Supremo Tribunal Federal é a maior corte de justiça do nosso país. A CPI, praticamente, foi sepultada e o HSBC está sendo vendido. Bradesco compra por quase 16 bilhões. Afinal de contas, o patrimônio do HSBC no Brasil monta a casa de 16 bilhões. Ah, são as maiores contas. O Bradesco quer competir com o Itaú. Estamos diante da maior queima de arquivo. Que é o objetivo qual é? Afastar o HSBC, ele deixa de existir no Brasil e a memória do povo é curta, ficará completamente sepultada. Então, senhor presidente, é preciso dizer, eu tenho imaginado como possível um movimento contra as contas numeradas e secretas. Agora mesmo, o senhor Paulo Maluf está sendo condenado a devolver alguns bilhões, alguns milhões e a conta estava aberta nas Ilhas Virgens Britânicas. Tem que dizer isso. E quais são os países que controlam paraísos fiscais? Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, a Suíça é um país que tem soberania. Mas essas outras republiquetas são controladas pelas potências hegemônicas. E aí, o Brasil fica aí, completamente vítima dessa Arapuca, que é o sistema financeiro internacional, que acoberta as contas numeradas e secretas. Então, é preciso acabar com as contas numeradas e secretas. Quem tem dinheiro em banco tem que declarar. E não pode existir nenhum país, por mais soberano que seja, que não tenha a obrigação de comunicar as movimentações financeiras feitas por pessoas físicas e jurídicas aos seus países de origem, as movimentações financeiras. Enquanto isto não acabar, nós teremos o crime organizado, protegido pelas contas numeradas e secretas. nós teremos toda a forma de corrupção, da alta corrupção, também protegida. E aí, esse dinheiro, auferido ilicitamente, volta lavado para investimentos a altíssimas taxas de juros. Então, senhor presidente, ou surge um movimento destinado a acabar de vez com as contas numeradas e secretas, as movimentações financeiras sendo conhecidas dos órgãos de fiscalização, ou nós estaremos aí com os puxadores de cadeia do momento, pelo menos, perdendo a liberdade ou parte da liberdade, porque a honra já foi para o brejo há muito tempo. Portanto, senhor presidente, o HSBC, ao ser comprado pelo Bradesco, está queimando, está representando, essa venda, essa compra e venda, representa uma queima de arquivo. E aí, tudo ficará sepultado, como outros escândalos estão sendo sepultados num dirigismo sem precedentes. A corrupção é grande. O povo quer todos, todos, e não seletivamente alguns apenas na cadeia. Muito obrigado.